Eu sei o que é fake news, gente. Eu lamento, deputada Bia Kicis. A senhora lembra como eu conheci a senhora? Sentada aqui. Eu convoquei a senhora numa comissão sobre o incêndio da Boate Kicis. No velório, do domingo à noite, a senhora e a Carla Zambelli vieram depor aqui, na época, revoltados online, Marcelo Reis. Minha mãe me ligando durante o velório, com a minha foto estampada, nas ruas, publicada pela senhora, pela Carla Zambelli e pelo Marcelo Reis. Distribuindo para todo o Brasil, que eu, que nunca entrei dentro da Boate Kicis, era o dono da Boate Kicis. Eu passei o velório junto com a minha cidade, vendo o meu nome e a minha foto estampada, a senhora, a Carla Zambelli e o Marcelo Reis. O Nas Ruas e o Revoltados Online. Eu sei do que vocês são capazes. E tive força, porque a cidade me conhecia, o Rio Grande me conhecia. Porque vocês podiam ter me destruído, com 242 pessoas sendo veladas, e vocês se dedicando a tentar enxubalhar e destruir a minha história, a minha reputação. Procurem nos anais dessa casa, que vocês vão encontrar audiência pública nesse plenário, onde a deputada Mia Kicis e a Carla Zambelli estavam sentadas aqui, lado a lado, respondendo pelas fake news que produziram contra mim, em meio ao velório das 242 pessoas mortas na Boate Kicis, na minha cidade. Então, eu sei do que vocês são capazes. E se tem alguém que não se intimida com miliciano e com bandido, sou eu. E vocês sabem disso. Por isso que vocês vêm aqui me enfrentar.